Ah, gostaria de saber onde que eu tô. Aqui estou no carro. Ei, você. Finalmente acordou. Eu te entendo muito bem. Estamos tanto tempo nesse carro que tô com sono também. Então, Stinger, quando vamos chegar nesse lugar chamado Praia? Eu acho que nos perdemos. Ô, louco, tá perdido aí? Não, para, 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 para. Ô, acordei agora e tu tá aí gritando, seu bicho feio. Ótimo. É, para o carro que eu acordei. Você tinha um trabalho e conseguiu se perder. Sai daqui! Olá, meus amiguinhos. O que está falando com vocês? Sou eu, Bob Esponja. E hoje, meus amiguinhos, estamos aqui para mais um React. Para mais um React. Para mais um React, meus amiguinhos. E hoje, meus amiguinhos, a gente vai reagir ao canal C-Animation FanDubbies. Que é um canal que já apareceu aqui no canal no tempo do próprio Playtime. Eles fazem um trabalho muito legal de dublagem dos jogos. Que, olha, é muito bom, meus amiguinhos. Então, o link do canal deles vai estar aqui na descrição do vídeo. Assim como os vídeos que eu vou reagir aqui, tá bom? E os vídeos de hoje são referentes ao Garden of Bambam 3, meus amiguinhos. Então, sem enrolar, vamos lá, meus amiguinhos. O nosso velho passe de mágica que eu faço. Cachum! Ah, meus amiguinhos. Estou aqui pequenininho. E só lembrando, né? Eu não vou reagir ao vídeo completo. Para vocês darem uma passada lá no canal deles. E deixar o like também lá e se inscrever no canal, tá bom? Então, meu amigo time do Gamer. Eu preparo algumas partes para a gente ver aqui como é que tá a dublagem. Então, sem enrolar, a gente tem que mandar um salve para os nossos mesmos amiguinhos aqui do canal. Que são Marcelo de Assis Assis, Uma Pessoa Normal, João Lopes de Jesus, Marcos Belo, Michele Moraes, Manuel do Dors, Leonardo Cordeiro e Ruffie Taze. Então, um beijinho para todos vocês. Então, bota em tela cheia a mousezinho. E solta o play para a gente ver como é que tá a dublagem, hein? Fico feliz que tenha sobrevivido. Não sei como conseguiu mais de nada. E bom, você sobreviveu a um acidente de elevador muito perigoso. Então, acho que não deveria ficar surpreso. Além disso, novamente, quero me desculpar por ter dinocauteado. De fato, é por esse motivo que acredito que não devemos nos encontrar pessoalmente. Parece que, por qualquer motivo, sou propenso a instintos violentos. E não confio em mim mesmo para recuperar o controle novamente. Eu me tranquei na sala de vigilância. Dessa forma, eu posso te ajudar sem me tornar um perigo para você. Agora nós estamos no andar mais baixo, para continuarmos vivos antes que tudo de ruim aconteça. Há muitos outros andares abaixo de nós, mas todos permanecem fechados e abandonados há um bom tempo. Então, cuidado para não cair por lá. Quanto às suas crianças, eu não sei exatamente onde elas estão sendo mantidas, mas eu conheço alguém que sabe. Siga para o setor aquático. É lá que ele reside. Ah, legal, legal, legal. Gostei da voz do Bambam. Tá muito legal. Eu vou dizer para vocês, meus amigos, está melhor do que aquela voz enjoada do original. E a próxima parte que eu estou curioso para ver, meus amiguinhos, é a voz do Shiger Flea. Essa água viva aí que eu estou louco para caçar essa água viva. Ela vai só ver uma coisa no Gartuff Bambam 4. Eu vou pegar ela, mas enquanto não sai, meus amiguinhos, mousezinho, solta o play para a gente ver como é que está. Tá, vai apertar o botãozinho ali, aí a gente vai ver, meus amiguinhos. Só de lembrar dessa parte já me dá medo, que eu estava pensando que ele ia pegar a gente ali e já dar um jumpscare na gente. Um sustaço louco. Abre o zóio. Posso perceber que teve um dia difícil. Também sei que você espera ansiosamente pela hora que deixará este maldito lugar com seu filho nos braços. Não quero estragar seus planos, mas temo que essa hora nunca chegue. Não posso permitir que isso aconteça e terei o prazer de lhe mostrar o porquê. Mas depois disso, você seguirá meu conselho. Deixe este lugar enquanto você ainda pode. Apague-o da sua memória. Siga em frente e esqueça que tudo isso aconteceu e eu te prometo. Amanhã será um dia melhor. Legal, legal. Gostei da voz do Stinger Flea. Muito boa. Até porque o Stinger Flea original fala desse jeito, né, meus amiguinhos. Ele fala, ele tem uma voz assim mais... Mais forte, uma voz mais grave. E aí tá o bichão. Vamos ver como é que tá essa partezinha aqui também. Sem cérebro, apenas masticando um camarão e evitando ser comido por tartarugas o dia todo. Para, 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 pausa aí, mozizinho. Nossa, eu não sei se vocês também estão sentindo isso, meus amiguinhos. Mas essa voz nublada do Stinger Flea, olha... Me dá mais medo, porque ele fala muito mais devagar, ele tem mais calma pra falar. E como ele é um bichão que é pra ser o nosso vilão, né... Parece que, tipo, em qualquer momento ele vai fazer assim... E eu vou pegar você... E vai dar um susto na gente, né... E o momento tenso... Do bambam virado no capiroto com o descal gelado... No estômago... Às três da manhã... Quero só ver a voz dele como é que tá... Sem fígado, sem intestinos... E além de tudo... Sem pâncreas... Você não tem órgãos para me dar... Como que vou me satisfazer se você não tem nada para eu comer... Acho que vou ter que procurar em outro lugar... Nossa, pausa aí, pausa aí, pausa aí... Nossa, que voz louca do bambam... Ele falou assim... Você não tem pâncreas... Ah, vou pegar você... Eu gosto de Nescau gelado às três da manhã... No inverno mais rigoroso do sul... Ha, 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 ha... Ha, 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 ha... Para, para, para... Nossa, desculpa, desculpa... Eu me deixei envolver... Tava imitando até o Miscicatra... Beleza... Nós também estamos na parte do carro, né... Na hora que o Sugarfee capota o corcinha... Então solta o play... Show... Ah, pera, 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 pera... Eu não sabia disso aí, não... Volta aí, mousezinho, volta aí, volta aí... Eu não sabia que o Dab Dab... Seguia a gente no carro... Nossa, quando eu joguei... Eu não tinha visto, não... Solta o play mousezinho... Show... Capitão, e você? Capitão? Até a música tá em português... Dá pra deixar eu me concentrar... Por pelo menos um segundo... Se concentrar no quê? Estamos andando em círculos... Há horas... Nunca confie em uma água-viva... Não é mesmo, Pila? Para de gritar, Pila... Tô curtindo a vibe... Se você abrir a merda da sua boca de novo... Vou enfiar esses malditos chapéus de festa no seu... É, capatou o corzinha... Tá, estamos de volta aqui, meus amiguinhos... Me ajude a resolver essa equação... Eu queria mesmo saber como é que tá a voz da Bambi lida... Tem razão... Acho que não é a melhor hora para ser professora... A professora Bambi lida... Bom, é uma pena que o Jumbo Josh não fala, né? Que eu gostaria de ver como é que tá a voz dele também dublada... E aí, Jumbo Josh, tudo beleza? Tchauzinho pra você, falou! E por fim, meus amiguinhos... Vamos dar uma olhadinha como é que ficou aquela parte do final... Só que ainda não é o final, né? Até porque se vocês quiserem ver o final... Vão lá no canal do Cianimation Fandambis... Que vocês vão ver bem certinho, tudo legal... Mas vão ver essa partezinha pra ver se dá muito mais medo... Então eu me dei conta... De que alguém estaria te guiando... E pra variar, eu acertei novamente... Você teve ajuda... Esse seu amigo aqui me ajudou bastante... Vou evitar de me transformar nessa coisa... Que ele é hoje... Cê é louco, cê é louco, meus amiguinhos... Que loucurada... Já pensou que louco, meus amiguinhos... Seria se os jogos... Todos os jogos tivessem essa dublagem, hein? Tivesse a dublagem aqui em português pra gente... Nossa, a nossa experiência ficaria muito mais louca... Que nem essa partezinha ali... Ficou muito boa... Imagina a parte final... Lá daquele final louco... Que a gente fez aqui no vídeo... Se tivesse tudo em português aquilo lá, meus amiguinhos... Nossa, nossa... Mas eu vou deixar então pra vocês a curiosidade... De ver como que fica o final... Só indo lá no canal do Cianimation Fandambis, tá bom? Mas então, meus amiguinhos... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Um beijinho pra todos vocês... E fui... Cuidado aí tem um negócio de rapidez... E você não me escuta, não? Eu... E você não me escuta, não?